O governador Mauro Mendes, especificamente, está fazendo um investimento maciço na educação. Vocês podem ver novas escolas com tecnologias, e a uniforme, e já pegam uma gorizada e jogam o uniforme fora. Mas o governo do estado está investindo na base. Eu acho que é onde vai gerar resultado para a geração futura. A grande maioria dos privados é liberdade, volta a dizer. São pessoas que não têm um primeiro grau. Acho que muitos deles nunca tiveram acesso a uma política pública. Ele nunca teve acesso à saúde, educação, assistência social. Então o governo do estado, com essa visão ampla, em termos de segurança pública, ele vem investindo na primeira infância. Outro trabalho que a gente busca desenvolver aqui no estado, a gente está vendo um projeto para a gente atacar a pessoa que comete o primeiro crime. Então, dia 27, estaremos inaugurando aqui no estado de Mato Grosso, a central de alternativas penais. Ou seja, cai uma pessoa lá no Poder Judiciário, passa pela audiência de custódia, cometimento de um primeiro crime dele, ou um crime de menor potencial ofensivo, um furto, algo parecido, ele vai ser encaminhado para essa central de alternativas penais. E a gente vai buscar ver a questão social dessa pessoa, fazer a triagem da família dele, poder oferecer algum curso profissionalizante para ele, ou até mesmo para a família. Porque, ao final, quando você entrevista essas pessoas, tem a oportunidade de fazer uma entrevista no sistema socioeducativo, que você verá a realidade do menor infrator. Então, ele vem de uma família desestruturada, ou o pai é alcoólatra, ou está preso, ou matou a mãe, ou a mãe criou ele sozinho. Então, ele vem de uma falta de estrutura familiar. Então, o governo do estado, através de ações de educação, através de ações da primeira-dama Virginia Mendes, também com o Ser Família, então, estão buscando estruturar essas famílias. Eu acho que, com essa ferramenta, a gente vai ter bons resultados futuros. Legenda Adriana Zanotto